Guerra na Ucrânia, inflação e instabilidade financeira dominam as atenções nos encontros da Primavera do Banco Mundial e FMI. Taiwan acusa a China de manter navios de guerra ao largo da ilha. Estados Unidos e Filipinas iniciam exercícios militares conjuntos. Irlanda do Norte recebe em plena crise política Joe Biden. Presidente norte-americano celebra em Belfast 25 anos dos acordos de Sexta-feira Santa. Em Marselha prosseguem as buscas por sobreviventes enquanto os espíritos inspecionam os edifícios próximos do local da explosão. As reuniões da Primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional decorrem esta semana com preocupações sobre a elevada inflação, a crescente tensão geopolítica e a instabilidade financeira. No topo das tensões está a guerra na Ucrânia. A diretora do FMI disse antes da reunião que há uma guerra sem sentido que poderia ser travada com apenas a decisão do país que a iniciou. Esta guerra tem distraído a atenção do mundo de muitos outros problemas de pressão. Esta guerra não só matou as pessoas, mas está puxando preços de comida, como você falou sobre isso, e está criando tensões mais geopolíticas, puxando a capacidade do mundo de trabalhar como um. Na frente de guerra na Ucrânia, os residentes de Kherson estão mais uma vez a limpar depois de mais bombardeamentos russos. Mesmo o Museu de Arte Local não foi poupado. O chefe nomeado pelo Kremlin na região de Donetsk, Denis Pushilin, divulgou imagens da visita à periferia da cidade de Bahmut. O vídeo mostra blocos de apartamentos em ruínas na cidade e outros edifícios fortemente danificados. Bahmut é palco de lutas intensas há 13 meses, com ambos os lados a reivindicarem o controle da cidade. Móscoa deve tentar usar o próximo Orthodox Easter na 16 de April de julho, para desligar os ucranianos contra-offensivos, por chamar por uma cifra de respeito à religião, o Instituto para o Estudo de War diz em seu aniversário. O Kremlin devem solicitando por cifras sobre religião, para influenciar a situação na fronteira. Móscoa, por exemplo, refused a cifra durante o Orthodox Easter em 2022, para não dar os nacionais de queivar os nacionais durante a batalha de Mariupol. A U.S. think tank diz que o Kremlin provavelmente refused a cifra porque os russos fortes ainda heldam a iniciativa na fronteira da época, mas cifra um mês depois de o Orthodox Christmas para obter um tempo para preparar os russos fortes para a vinteira. O Kremlin devem chamar para uma cifra de cifra porque essa cifra irá despreparadamente beneficiar os russos fortes e permitirá-los segurar os seus gains em urbanos Bahamut e preparar defensas contra a vinteira da springa contra-offensiva. Os russos e russos discutiram a redução de russos fortes sobre a vinteira da fronteira na fronteira durante o ano passado. Os russos fortes continuaram a conduzir atrasse em e em torno de Bahamut e na avdiivka-donetsk cidade. Os russos fortes provavelmente fizeram marginal gains em torno de Bahamut. A U.S. defense ministro diz que over os últimos sete dias, russos fortes aumentou as armadas de assaltos em torno de Donetsk region de Marienka. Este é cerca de 20 km southwest da Donetsk cidade. Marienka foi fordida desde 2014 e foi largamente destruído por armadilha de armadilha. Ele comenceu a abordagem para Donetsk e a key road. A U.S. continua a dar maior prioridade a operação em torno de Donetsk em torno de Marienka e Avdiivka, expõindo significant recursos para minimais gains. O Instituto de Estudio de War Taiwan acusa a China de manter oito navios de guerra ao largo da ilha, um dia depois de Pequim ter anunciado o fim dos exercícios militares. As manobras que envolveram o cerco total a Taiwan e o recurso a munições reais duraram três dias numa demonstração de força hostil a Taipei. Pequim não custou que, na semana passada, a presidente taiwanesa tenha sido recebida nos Estados Unidos. Washington tem mostrado interesse em reforçar os laços diplomáticos na região do Indo-Pacífico e reconhece a soberania de Taiwan, que para Pequim é território chinês. Já esta terça-feira, mais uma ascha para a fogueira de tensões entre as duas potências. Os Estados Unidos iniciaram com as Filipinas a maior série de exercícios militares em décadas no mar do sul da China. Esta será a última demonstração norte-americana de poderio militar na Ásia. Os exercícios vão durar até 28 de abril e envolver 17 mil e 600 homens. Belfast está em alerta máximo para receber Joe Biden. O presidente norte-americano é esperado na Irlanda do Norte esta terça-feira para a celebração dos 25 anos dos Acordos de Sexta-feira Santa. Mas na capital irlandesa, o ambiente está longe de ser pacífico. Agentes da polícia foram atacados com coquetéis Molotov durante uma parada republicana não anunciada. Dias antes, o nível de alerta terrorista tinha já sido aumentado para severo numa antecipação de episódios de violência. Biden é um dos dirigentes que vai celebrar em Belfast os 25 anos de paz em representação dos Estados Unidos. Os Acordos de Sexta-feira Santa foram negociados com o apoio do presidente norte-americano de então, Bill Clinton, acabando por ser assinados em 1998 pelos primeiros ministros britânicos Tony Blair e o irlandês Bertie Hearn. Apesar da atual crise política, o documento veio pôr fim a três décadas de conflitos entre unionistas protestantes e católicos republicanos. Depois da Irlanda do Norte, o presidente dos Estados Unidos segue para a República da Irlanda esta quarta-feira. Carling Ford prepara ansiosamente a visita de Biden. Os seus antepassados vieram desta pequena cidade costeira. Familiários distantes do presidente vivem aqui. Os habitantes locais esperam que a visita histórica do presidente norte-americano ajude a reanimar o turismo na região. Joe Biden regressa aos Estados Unidos na sexta-feira. O deputado estadual Justin Jones foi reintegrado no Parlamento do Tennessee após ter sido expulso na semana passada. A reintegração foi aprovada por unanimidade. Os republicanos baniram Jones e o colega democrata Justin Pearson pela participação num protesto de controlo de armas no rescaldo de um tiroteio mortal na Escola Cristã de Covenant, onde seis pessoas foram mortas, incluindo três crianças. Justin Pearson pode vir a ser reintegrado também na quarta-feira. Milhares de israelitas participaram esta segunda-feira numa marcha para mostrar ao mundo a terminação de Israel em acelerar a construção de colonatos nos territórios da Cisjordânia ocupada. Pelo menos sete ministros do executivo de Benjamin Netanyahu participaram na manifestação que terminou num colonato que foi evacuado por Israel em 2021. Milhares de polícias e militares israelitas protegeram os manifestantes depois de semanas de tensão e violência. Esta segunda-feira as tropas israelitas mataram um adolescente palestiniano de 15 anos durante uma rusga num campo de refugiados perto de Jericó. Uma mulher israelita de 48 anos morreu por causa dos ferimentos sofridos no ataque de sexta-feira passada na Cisjordânia. A tensão entre israelitas e palestinianos atingiu um pico nas últimas semanas. Israel blindou a cidade velha de Jerusalém com o destacamento de cerca de 2 mil soldados. Esta segunda-feira as forças de segurança não atacaram a mesquita de Al-Aqsa ajudando a evitar mais confrontos. A Turquia apresentou o primeiro porta-aviões do país preparado para drones. Com 231 metros de comprimento e 32 de largura, o TCG Anadolu é o maior navio de guerra turco. No total, a embarcação pode acomodar 11 aviões de combate não tripulados e mais 19 helicópteros no hangar. A produção de drones tem permitido o desenvolvimento da indústria turca de defesa. Em campanha para uma reeleição em maio, Recep Tayyip Erdogan apresentou o novo porta-aviões com um equipamento capaz de realizar operações militares e humanitárias nos quatro cantos do mundo. Em Marseille, os bombeiros continuam a luta contra o tempo para encontrar sobreviventes, mais de 48 horas após a explosão de um edifício. Até agora foram encontrados seis corpos, mas duas pessoas continuam desaparecidas. Os residentes das áreas adjacentes à rua Tivali, onde o edifício ruiu, levam os pertences que lhe permitam permanecer fora de casa, enquanto os espíritos estão a avaliar o estado dos edifícios. No início, eles nos disseram de prender as suas afeiras por um dia. Eu pensei que abriu por um dia. No início, nós tivemos cinco minutos para partir. Então, nós voltamos para buscar as afeiras, porque não sabemos como isso vai durar. Isso pode durar uma semana, o tempo que os expertos vêm para ver os imóveis no estado de Tausson. Entretanto, os residentes em choque prestam tributo às vítimas. Na segunda-feira à noite, foi realizada uma vigília de oração numa igreja perto do local da explosão. O Serviço Nacional de Saúde britânico está parcialmente paralisado. Os médicos internos iniciam esta terça-feira uma greve de quatro dias contra a desvalorização dos salários nos últimos 15 anos. A classe exige voltar aos níveis de 2008, o que significaria um aumento salarial de 35%. Para ajudar a perceber a dimensão dos ordenados, a Associação Médica Britânica dá um exemplo. Atualmente, um jovem médico ganha menos do que um barista num café. A greve de 96 horas pode vir a afetar 250 mil consultas e operações.